E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o Vengore. Então galera, quando eu comecei eu tive uma dúvida de qual herói eu jogar, de qual herói que era mais tranquilo pra eu jogar e aprender o jogo. Tanto porque tem vários heróis e cada um tem uma característica e uma jogabilidade diferente. E eu pensei que essa dúvida também poderia ser a de outros jogadores iniciantes no VG. Então hoje eu vou falar sobre alguns heróis que são indicados na minha opinião e na opinião de alguns jogadores mais experientes pra quem tá iniciando aí no jogo. Mas não quer dizer que essa lista seja uma regra, que todo mundo que tá começando tenha que começar com esses heróis. Não, quando você começa no Vengore você pode escolher o herói que você quiser, até o mais difícil de jogar se for a sua opção. Essa é só uma lista baseada na minha opinião e na opinião de outros caras aí, como eu falei. Então vamos lá aos heróis. Começando por ordem alfabética, temos o Arden. O Arden que é um herói suporte, ele é um herói suporte, ele tem habilidade de cura, tem barreira e ele é muito útil pra equipe quando utilizado de forma correta. Temos também a Katerine, que é uma herói heroína, suporte ou jungle, mas vamos deixar a posição de jungle da Katerine pra quando a gente estiver mais avançado no jogo, que é mais complicado jogar com ela como jungle. Ela é relativamente rápida, eu joguei bastante com a Katerine, é uma heroína que eu mais gosto de jogar. E foi uma das primeiras que eu joguei. O primeiro boneco que eu joguei foi, na verdade foi o Scarf, mas depois do Scarf eu joguei com a Katerine. Ela tem stun, ela tem barreira e ela consegue dar o silence dela com a ultimate. Temos também o Fortress, o Fortress também é um herói jungle e suporte, assim como a Katerine. Ele tem uma boa velocidade de movimento, é um herói bem tranquilo de jogar aí pra quem é iniciante. Já joguei com ele e gosto bastante do Fortress. Temos o Group Jow, o Group Jow é um herói jungle. Ele é um herói bem resistente, se torna mais resistente ainda se a gente souber utilizar bem o seu bônus heróico. Ele, utilizado adequadamente, ele consegue uma boa vantagem pro nosso time, já que ele consegue tirar um herói adversário do jogo utilizando a sua ultimate. Temos também a Koska, a Koska é um herói jungle assassino. Ela é muito rápida, ela se não me engano é um dos heróis mais rápidos do Vengory. O que influencia essa velocidade, além de característica própria da heroína, é o seu bônus heróico. Temos o Finn, eu nunca cheguei a jogar com o Finn, mas ele é um herói jungle e suporte. Ele tem um grande controle de grupo, tem grande absorção de danos, ele é um herói bem tanque. No entanto, ele tem pouca mobilidade, mas é um herói que vale a pena ser testado. Temos o Taka, que já é um herói um pouco mais complicado de jogar devido a sua mecânica. Houve até uma divergência aí do pessoal que me indicou os heróis, alguns heróis. E o Taka foi um herói que não foi considerado tão simples assim de se jogar. Mas como é um herói que eu gosto, eu estou citando aí que eu acho que vai ter um pessoal que também vai se adequar com ele. Mas é um herói um pouco mais difícil. Ele tem certa mecânica e vai dificultar um pouco aí para quem está começando. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem algum herói que eu deixei de falar, algum herói que você acha que é tranquilo para o pessoal que está começando no jogo, testar. Pode deixar aí no comentário que vai ajudar muito essa galera e vai me ajudar também que eu vou ter mais heróis para testar e para jogar no Venguade. Então é isso, fique com Deus e até a próxima. Não esqueçam de deixar seu comentário, curtir o vídeo e seguir o canal. Valeu!